Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos para o preview do Huawei P30 Lite. Então, vai para o vídeo. O P30 Lite, como vocês bem sabem, é fabricado pela Huawei e roda Android 9.0. O link dele está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 6.15 polegadas de resolução 2312x1080, tecnologia IPS e proteção não foi especificada a nenhum tipo e o PPI é 415. Ele possui um processador Kirin 710, para quem não sabe, o Kirin é um processador fabricado pela própria Huawei. Ele possui 8 núcleos, sendo os 8 de 2.2 GHz e a GPU é a Mari G51 MP4. Bem, as suas câmeras, nós temos informação da câmera traseira, que é uma Sony IMX 576 e a frontal, não temos especificação. Traseira possui um conjunto de 24 megapixels, 8 como secundária e 2 megapixels como câmera terciária. E a frontal possui incríveis 32 megapixels. Vale lembrar que flash somente na câmera traseira e ela grava em até 1080p a 30 fps. Na parte de memória RAM, nós temos para todos os gostos. Temos 4 GB de RAM ou 6 GB de RAM. Mas, ambas do tipo DDR4, com uma frequência de 1888 MHz, memória interna de 128, expansível até humildes 512 GB. Na parte de conectividade, nós temos espaço para dois chips, um chip e um cartão microSD. Bluetooth 4.2, NFC, Wi-Fi ABGN AC em 2.4 e 5 GHz. Possui GPS, AGPS, GLONASS e Beidu. 4G que funciona no Brasil. E a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, nós temos sensor de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui 3.340 mAh, fabricada pela Huawei, com entrada de energia que vai de 5V 2A até 9V 2A. Possui quick charger e a bateria não é removível. No seu design, nós temos botões virtuais, um corpo em alumínio e policarbonato, alto fonte na parte de baixo, disponível nas cores preto e azul, e um peso de 159 gramas. Chegamos então ao seu valor. Bem, aqui nós temos um problema, mas vamos lá. Ele está na casa dos R$ 1.400,00, link na descrição e também no primeiro comentário. Seus prós ficam em processador. O Kine 710 é bom, só que se você comparar com o processador que ele veio para concorrer, que é o 710 Snapdragon, bem, ele pega um pouco. Mas coisa pouca, tá? É coisa de quem vai mesmo no detalhe, testes e testes, mas ele peca. A sua tela, telas da Huawei, são telas excelentes, os caras sabem fazer tela. Aqui nós temos uma tela Full HD, ou seja, você não vai ter nem sonho de ver pixels aqui. Sua conectividade também veio muito forte, nós temos NFC, temos Wi-Fi 5 GHz, o que faz diferença sim. Memória RAM, para você que é um pouco mais conservador, 4 GB. Para você que acha que memória RAM sempre mais é melhor, temos a versão de 6 GB também. Seu conta aqui, agora vamos tacar a pedra. Custo-benefício? Bem, R$ 1.400,00 nesse celular? Não sei, hein? Se você pegar aí um Mi 9 SE, que vem com o 710 da Snapdragon, o Qualcomm Snapdragon 710, ele está um pouco mais barato e assim, é um Mi 9, né? Então, cabe a você decidir o que você prefere. E se você for aquele cara que prefere Xiaomi, bem, acho que o Mi 9 SE te atenda melhor. Se você preferir a Huawei, bem, temos o P30, mas por esse preço fica complicado. Mas claro, no final, quem decide é você. Você compara o Huawei P30 Lite? Responde no card ou nos comentários e vale lembrar que o link dele está na descrição e também no primeiro comentário. Mas então, foi isso. Se você curtiu o preview do Huawei P30 Lite, deixe aquele like. Se não é inscrito, considera se inscrever. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupom de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. Link para o grupo do WhatsApp e Facebook na descrição. Mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima. E até a próxima.